Oi, ai, meu querido, minha querida, não tem muito pra onde ir. Infelizmente, com a WWDC rolando na segunda-feira e o iOS 16 sendo apresentado oficialmente pela Dona Maçã para o público, algo que era 99% de certeza, mas tinha aquele 1% de esperança, se tornou realidade e a Apple confirmou que o iPhone 7 e 7 Plus não irão receber mais atualizações a partir do iOS 16. Ou seja, encerrando aí mais um ciclo dos iPhones queridinhos da galera. E eu sei que isso é um tanto quanto triste, principalmente se você tem iPhone 7, 7 Plus ou se você acabou de comprar, ou se você pensava em comprar um desses dois aparelhos. Mas calma, que não é exatamente o fim. E eu vou explicar pra vocês o que acontece a partir de então, a partir do momento em que eles não receberão mais atualizações. E o que você pode estar fazendo daqui em diante, ok? Qual aparelho você deveria trocar o seu 7 Plus? Qual aparelho será o melhor custo-benefício até R$2.000? E não só isso, eu também vou dar algumas dicas importantes pra você fazer uma troca aí consciente, uma troca justa, sem perder grana, ok? Então já vai deslizando teu dedo no botão do like, afinal é extremamente importante. E sem enrolação, vamos começar esse vídeo. Fato é, já tem um tempo que eu venho alertando, tanto em alguns vídeos aqui no canal, quanto lá no Insta, que é onde eu respondo a grande maioria das dúvidas de vocês, que o iPhone 7 7 Plus deixaria de ser um aparelho custo-benefício, porque realmente o custo dele hoje no mercado estava bem abaixo ali do que a gente paga pelos aparelhos mais atuais, e até então ele estava sendo atualizado. Mas que isso era muito provável de se reverter pelo fato de ele não receber mais atualizações a partir do iOS 16. E quem tinha um iPhone 7 7 Plus, era hora de acabar vendendo esse aparelho e comprando nem que fosse algo mais próximo do que a gente tem, do mais atual hoje, sem ser os aparelhos mais caros, porque realmente eles iriam perder valor de mercado. E infelizmente não tem pra onde correr. Agora com a informação de que eles não vão receber mais atualização para o iOS, o valor que você conseguiria pegar em um aparelho desses na semana passada, já não é mais essa semana, e tende a cair mais e mais e mais até que o iOS 16 seja lançado. Beleza, que o iPhone 7 e o 7 Plus vão perder valor de mercado, a gente sabe muito bem, até porque é o ciclo natural de tudo nessa vida. Conforme vai envelhecendo, vai perdendo valor. Fato. Mas o que realmente vai acontecer com o iPhone 7 e 7 Plus a partir do momento em que o iOS 16 ser oficialmente lançado para todos os usuários e eles serem descontinuados? Bom, você não precisa se desesperar, ok? Calma lá, não é assim também, seu aparelho. Não vai parar de funcionar a partir do momento em que o iOS 16 for lançado. Isso não vai acontecer, ok? O que vai acontecer realmente é que a partir do iOS 16, o seu aparelho não vai ser mais amparado, ou seja, ele não vai ter mais o suporte da dona maçã, ou seja, da Apple em relação a atualizações de segurança, correções de bugs e tudo mais. Ou seja, o seu aparelho, naquele momento, ele para de receber esse suporte, ele para de receber essas atualizações. Até mesmo as novidades que vão ser implementadas a partir de então, a partir do iOS 16, você também não vai receber mais. Basicamente, é a Apple não priorizando mais o teu aparelho. Simples assim. Ele não entra mais para a lista de aparelhos que vão ser estudados para serem otimizados. Ou seja, para a Apple, realmente, o iPhone 7 e 7 Plus chegou ao seu fim. Mas, não se engane, não é porque é o fim do iPhone 7 e 7 Plus para a dona maçã, que isso significa que também é o fim do iPhone 7 e 7 Plus para todos os aplicativos que rodam hoje dentro dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não ache você que está assistindo esse vídeo que, a partir do momento em que o iOS 16 chegar oficialmente no mercado, os aplicativos do seu iPhone 7 e 7 Plus vão simplesmente parar de funcionar. Porque, realmente, por mais que o seu aparelho não seja mais atualizado na questão do software, ele vai continuar a receber suporte dos aplicativos em si. Ou seja, a grande maioria dos aplicativos vão continuar sendo atualizados dentro do seu aparelho. E, sim, você vai receber as novidades que estão inclusas dentro deles. Mas, óbvio, isso também vai diminuir com o tempo. Quanto tempo? Bom, não dá para ter certeza. Tem gente que estava usando o iPhone 5, 5S até pouco tempo utilizando o WhatsApp, até que o WhatsApp realmente deixou de dar suporte para aqueles aparelhos. Então, é uma coisa gradativa, uma coisa que vai levar alguns anos ainda para acontecer. E não é de imediato. Por mais que, para a Apple, o seu iPhone não é mais uma prioridade, para a grande maioria dos aplicativos ainda vai ser. E vai deixar de ser com o tempo, ok? Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Ou seja, até que seu iPhone 7, 7 Plus se torne realmente um produto inutilizável, minha gente, vai demorar um tempo aí considerável. Se preocupa, não. Mas isso também não significa que você não deveria fazer nada em relação a isso agora. Muito pelo contrário. Se você que está assistindo esse vídeo agora, você deveria sim fazer algo. E a minha dica para vocês é troque. Não precisa comprar o aparelho mais atual que a gente tem no mercado hoje, como o iPhone 13, o iPhone 12. Mas trocando o seu iPhone 7 por um aparelho relativamente mais novo, mais próximo do que a gente tem atualmente, vai te dar aí mais tempo de atualizações. E claro, vai fazer com que o seu dinheiro valha mais. O que é o mais importante. Mas como eu sei que você que está assistindo esse vídeo está afim de trocar o seu iPhone antigo por um novo, mas não está afim de gastar muita grana, vamos a uns pontos importantes. Primeiro de tudo, se você está pensando em trocar o seu iPhone 7 7 Plus por um aparelho um pouco mais novo, não dê o seu iPhone para descontar valores no aparelho que você quer comprar. Nessa maneira, você nunca vai sair ganhando, ok? Vale lembrar que os revendedores estão sempre buscando por lucro. E é óbvio que eles vão desvalorizar o teu aparelho, para que depois, posteriormente, eles consigam tirar algum lucro em cima daquela venda. Então, por mais que às vezes a gente ache que está ganhando, a gente não está, ok? A melhor maneira de você ter um valor justo pelo seu aparelho antigo é você vendendo ele à parte. Ou seja, tendo um pouco mais de paciência e lançando aí nos marketplaces da vida, negociando ele bonitinho e vendendo por um valor que você acredita ser justo. O primeiro ponto está aí para vocês. Beleza, agora que a gente entendeu isso, vamos à segunda dúvida. Qual é o melhor iPhone custo-benefício até R$2.000,00 hoje no mercado? Bom, eu pesquisei bastante a fundo dos marketplaces OLX, Facebook Marketplace, Mercado Livre, Enjoy, tudo mais, aonde eu pude pesquisar. E eu cheguei à conclusão que os quatro aparelhos que a gente consegue encontrar hoje, que são interessantes para o ano, que valem até R$2.000,00, ou seja, você consegue encontrar até R$2.000,00, que são o iPhone XR, o iPhone X, o iPhone 8 Plus e o SE de segunda geração. Esses quatro eu consegui encontrar aparelhos em boas condições até R$2.000,00. E desses quatro, os dois que eu já tiraria da lista seriam o iPhone 8 Plus e o iPhone X, ok? Por quê? Basicamente porque o 8 Plus muito provavelmente ano que vem também já não receberá mais atualizações, e o iPhone X pela questão de vários dos problemas que foram apresentados quando esse aparelho foi lançado. Eu já falei mais sobre isso em outro vídeo que vai estar aqui nos cards para vocês. Beleza! Agora que a gente excluiu o iPhone X e o 8 Plus, vamos aos dois que sobraram. O iPhone SE de segunda geração e o iPhone XR. Qual dos dois é o melhor custo-benefício até R$2.000,00 hoje no mercado? Bom, se você pesquisar por esses dois aparelhos com 64GB seminovos em boas condições, é possível se encontrar por esses valores. E até mais abaixo do que isso. E claro, dependendo da sua condição de compra, se você estiver comprando o Avista, por exemplo, você consegue negociar e até mesmo tirar um pouco mais de desconto em cima desses valores. Já expliquei isso em outro vídeo para vocês, está aqui nos cards. Depois que você terminar esse exercício daqui, você assiste lá também. E bom, tanto o iPhone XR quanto o iPhone SE são dois aparelhos simplesmente incríveis. Tem hardware super atual, ok? Vão receber atualizações por um longo período. E por mais que eles já sejam aparelhos um pouquinho mais antigos, continuam entregando muita performance e vão continuar entregando por um longo tempo. Então aqui é uma questão mesmo de gosto. Se você não liga para o design, o iPhone SE, tecnicamente, tem mais performance que o iPhone XR. Até porque o hardware dele é equiparado ao iPhone 11. Mas, se você quiser já fazer um avanço, dar um pulo para um iPhone que tem um design um pouco mais próximo do que a gente tem atualmente hoje, o iPhone XR é a pedida. Afinal, ele tem a tela ali quase que completa, com o notch e tudo mais que a gente já sabe. Na minha opinião, os dois aparelhos são incríveis. Eu já tive os dois. Tenho hoje o iPhone SE de segunda geração. Gosto, super recomendo e acho que vai muito de uma questão de gosto. Qualquer um dos dois aparelhos que você comprar, você não vai se arrepender, ok? Então, esses dois, sem sombra de dúvidas, empatam para mim na questão custo-benefício, hoje em 2022, principalmente para quem está vindo de um iPhone 7, 7 Plus. Tenho certeza, qualquer um dos dois que você comprar, você não vai se arrepender. E o vídeo foi isso mesmo e eu espero de coração que eu tenha conseguido te acalmar, principalmente respondendo essas dúvidas que deixam uma galera desesperada. E eu espero que você entenda que realmente a hora de trocar chegou, mas você também não precisa se desesperar em relação a isso, ok? Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você curtiu, já sabe o que fazer. Não sai daqui sem deixar o teu like, não sai daqui sem se inscrever no canal, sem compartilhar com seus amigos, sem deixar o teu like. A tua opinião é extremamente importante, então a caixa de comentários está aberta para vocês, ok? Se vocês não me seguem nas outras redes sociais, todos os links na descrição. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!